Em 1971, o psicólogo norte-americano Kenneth Smith escreveu um artigo em que analisava os traços da personalidade homofóbica. E foi ali que ele criou a palavra homofobia. Mas, o que é homofobia? Segundo o professor argentino Daniel Borio, ela pode ser definida como a hostilidade geral, psicológica e social contra aquelas e aqueles que supostamente sentem desejo ou têm práticas sexuais com indivíduos de seu próprio sexo. Assim, a homofobia aponta sua mira para as pessoas que não se conformam com o papel social predeterminado para o seu sexo biológico. As origens da discriminação e violência contra homossexuais coincidem com o surgimento da tradição judaico-cristã. Antes disso, nas sociedades pagãs, a homossexualidade era considerada um elemento que constituía e até mesmo era necessário da vida do indivíduo, sobretudo dos homens. O cristianismo, porém, colocou os homossexuais fora da salvação e à margem da natureza. Segundo a visão judaico-cristã, só havia duas formas de alguém viver sua sexualidade, a abstinência e o ato sexual reprodutor dentro do casamento religioso. A sexualidade sem fins de reprodução seria um pecado contra a natureza e contra o próprio Deus. E foi assim que a homossexualidade se tornou sinônimo de perversão, enquanto a heterossexualidade se tornou a norma a ser seguida. Essa ideia se tornaria a base da ideologia homofóbica. Para James Allison, padre e autor do texto Carta a um Jovem Católico Gay, a luta contra a homofobia é uma reivindicação do direito de cada um dizer honestamente quem é. Na visão de Allison, gays não são piores nem melhores do que outras pessoas com determinada especificidade. O educador norte-americano Warren Blumefield explica por que a homofobia, ao colocar um alvo nos homossexuais, acaba por prejudicar toda a sociedade. Segundo o pesquisador, a homofobia inibe a apreciação e a aceitação de outros tipos de diversidade, tornando o ambiente inseguro para todos, já que todas as pessoas têm características únicas que não são consideradas dominantes. Por isso, todos ficamos diminuídos quando qualquer um de nós é discriminado. E além de inibir a expressão da singularidade que cada ser humano carrega, no limite, a homofobia causa sofrimento físico e emocional, destrói jornadas e elimina vidas. Se como escreveu o piscanalista alemão Erich Fromm, o amor é a única resposta para o problema da existência humana, Então, nenhum de nós deveria ser perseguido por querer amar.